Super bem-vindos ao canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. Temos a quinta-feira, 15 de fevereiro, da influenciadora Poliana Rocha e do cantor Leonardo. Leonardo hoje apareceu com seu cachorrinho. Olha só, esse cachorrinho é filhote da Petra. E a Poliana Rocha dividiu momentos com o cantor Leonardo. Gente, estamos aqui almoçando e hoje, ó, franguinho caipira, piquezinho, macarrão, saladinha, milho. Hoje também a Poliana Rocha teve um problema com o célula dela. Mas ela já levou no conserto e já voltou tudo a funcionar normalmente. Gente, fiquei sumidinha hoje uma boa parte do tempo, mas é, na verdade, eu troquei meu aparelho. E aí, tava esperando fazer o backup, depois é uma encolação pra tanta coisa. E eu ainda tô penando nisso aqui até agora. Mas deu certo, consegui, pelo menos o meu Instagram já tá na ativa. E é isso, agora eu vou tomar um banhozinho e, ó, bora de berço. E aí, ó.